Atletas da UFESA estão se destacando nos Jogos Universitários do Rio Grande do Norte. E a Universidade vem obtendo bons resultados na quadra, no tatame e também no tabuleiro. No campus de Mossoró as atividades físicas são oferecidas no ginásio poliesportivo, na piscina e no campo de futebol. Estudantes e servidores podem praticar atividades físicas gratuitamente na Universidade. Aqui na UFESA no Mossoró nós temos um parque esportivo dividido basicamente em quatro espaços. Aqui na quadra, onde a gente desenvolve as atividades coletivas, as principais, futsal, basquete e vôlei e handebol, que aí são voltados mais especificamente para os alunos das instituições, para que a gente possa competir nas competições universitárias. E aí nós temos a parte também da piscina, onde a gente tem a natação para os alunos aqui da Universidade. Temos também a hidroginástica para os servidores aqui da UFESA. E aí nós temos também a parte do campo, que aí no campo a gente tem o futebol de campo, para os alunos aqui da UFESA. E a quarta parte é a questão das ruas aqui em torno dos prédios administrativos e na própria pista de atletismo. As modalidades são ofertadas pela pró-reitoria de assuntos estudantis. Além de Mossoró, outros campi também disponibilizam a prática esportiva aos alunos. A gente tem três campos aqui fora da sede, que é Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. São campos mais recentes, claro que a sede começou em Mossoró e aí foi se desenvolvendo para essas outras cidades. E atualmente, acho que uns dois anos, três no máximo, a gente conseguiu construir os próprios ginásios nesses campos. E a gente está desenvolvendo o esporte. Antes eram praticadas atividades em ginásios da prefeitura, ginásios exteriores, mas com essa chegada do parque esportivo, do ginásio, a gente conseguiu agregar mais valor para a própria universidade. E os projetos esportivos da UFESA vêm dando resultados dentro de quadra. Porque o time masculino de handball foi campeão lá em Natal na seletiva e conseguiu vaga para os Jogos Universitários Brasileiros, que vai acontecer em Joinville no mês de outubro. Participou agora, nesse final de semana em Natal, do handball, do futsal, e a gente conseguiu bons resultados, né? Ficou com dois vice-campeonatos no futsal masculino, no handball feminino. Ficamos com o terceiro lugar no xadrez e como principal resultado foi o handball, que foi campeão, né? Pela primeira vez da história, até um fato histórico aí, porque desde 2007 era só o FRN, então a gente conseguiu esse fato histórico e tentar levar daqui para mais. E a gente foi classificado agora para o Júbis, que vai ocorrer em Joinville, período de outubro. E aí é um marco histórico para a gente. A gente foi classificado agora para o Jogos Universitários Brasileiros.